E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete craft Revestido aí, ó Um capacete praticamente feito à mão As partes dele aí, mas As internas, tá? Forração Fecho micrométrico A viseira dele tem flip Então você pode trocar essa viseira aqui Pode colocar uma viseira Bolha ou outro tipo de viseira, tá? Ele vem com Essa parte aqui também Se você quiser usar com óculos, também dá pra usar Com óculos, a forração dele É assim, igual, olha que forração legal Ele é praticamente Tem um estilo aí Vintage, diferente, né? Os refletivos são pretos Aqui tem o símbolo da craft É um botão de pressão que você pode abrir pra colocar O óculos, tá? Viseira, estilo óculos também Tá aí Além desse, tem outras cores Eu vou deixar o link pra comprar na descrição desse vídeo aí Se você quiser saber mais Se tiver alguma dúvida Faltou alguma coisa Pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube Que a gente responde Ou pelo nosso WhatsApp Que é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida, galera Chama a gente aí Que não A gente responde mesmo, tá bom? Segue a gente no YouTube Deixa um like no vídeo aí Até mais Valeu Tchau, tchau 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 Tchau